Fala galera, beleza? Tô de volta, essa vez com Gwent The Witcher Card Game Pessoal, o negócio é o seguinte, esse daqui é um beta fechado do Gwent, tá? Pra quem não conhece, Gwent é um jogo de cartas que existia dentro do The Witcher 3 Não sei se existiu nos outros, mas enfim, no The Witcher 3 eu sei que existia E ele tá no beta agora, essa conta não é minha, essa conta é de um amigo meu que me prestou pra gravar esse vídeo Então muito obrigado Marcos por isso Então vamos lá, eu vou jogar uma partida casual aqui, eu já joguei algumas partidas Já joguei o tutorial porque eu nem tinha nem ideia como é que jogava esse negócio Então, e eu tô gostando bastante do jogo E ele tá com uns bugs de som, vocês vão ver que o som dele não tá muito legal Tá meio rápido, meio estourado, sei lá Mas é um beta fechado, então sem problemas Ele tava com um monte de bug de imagem também Você colocava uma carta e a carta ficava com uma tela, simplesmente um quadrado preto Vocês vão saber do que eu tô falando Mas vamos lá, eu achei esse carinha aqui pra gente jogar Ele tem essa heroína, eu tenho esse herói, o Eredin Eles não são muito úteis assim durante o jogo, pelo menos não o meu Depende muito da sua estratégia de jogo No início do jogo você tem 5 cartas que você pode trocar 3 delas Então você escolhe aqui, se você não quiser ficar com uma Você pode escolher alguma pra poder trocar Todas elas são boas, cara Eu não vou trocar nenhuma Todas elas são interessantes Mas ok, seu oponente tá escolhendo as cartas Eu devia ter trocado só o céu limpo, mas não tem problema não Negócio é o seguinte, esse jogo funciona assim Enquanto ele tá substituindo as cartas ali, eu vou tentando explicar Você tem 3 fileiras pra colocar cartas Quem tiver o maior número de pontos de força no final da rodada Que no caso tá aqui no canto Na hora que a gente começar a invocar as cartas, vocês vão saber a força Aqui, ele colocou uma cartinha de 1 de poder só Então ele tem 1 de força Ao final da rodada, quem tiver mais pontos ganha No caso aqui, são 2 rodadas Quem é a 2 rodadas leva o jogo Ok? Então vamos lá Eu vou colocar essa bichinha aqui Cada carta tem uma fileira pra ser colocada Ok? As fileiras em si não fazem muita diferença em questão de pontuação Não importa em qual fileira você coloque A pontuação vai ser sempre a mesma Tipo, no caso aqui, a carta tem 2 Então ela vai colocar nessa fileira aqui Ela vai ter 2 de poder, ok? Então, isso aí são mais pra efeitos de batalha mesmo Por exemplo, esse céu limpo Que eu falei amanhecer, na verdade Faz surgir o efeito de céu limpo Existem cartas Que, por exemplo, na primeira fileira aqui Que seria a fileira de corpo a corpo Todas as cartas que tiverem aqui Que é a carta de geada, se eu não me engano Vai ficar com 1 de poder Em vez de ter o poder dela, entendeu? Então, eita O efeito dessa carta aqui Era remover força do inimigo Mas beleza, de uma carta inimiga Mas ok, sem problemas Eu vou vir aqui E vou colocar esse golem Porque Além de eu ficar com 1 ponto a mais de força do que ele Quando ele é removido do jogo No caso, quando uma rodada acaba Todas as cartas que estão no campo São removidas do jogo E quando ela é removida do jogo Faz surgir 2 golems inferiores Na fileira em que ela está Que essa unidade está Ou seja Eu já vou começar a segunda rodada Com uma vantagem Pelo menos até então Essa vaquinha aqui faz a mesma coisa Ela faz surgir uma carta com 9 de poder Se eu não me engano Então você, em teorista Começa a segunda rodada Com uma vantagem Na segunda rodada Você vai sacar 2 cartas a mais E é só isso Calma aí Ele colocou uma carta Ele está com 3 a mais De 2 a mais na verdade De força Ela ganha 3 de força Sempre que você usar uma carta especial Isso não é bom Mas ok Tudo bem Eu acho que eu vou Adicionar 4 de força Destrói a carta mais forte Remove 6 Ok Isso está complicado E minha vez está acabando Tudo bem Eu vou colocar essa bichinha aqui mesmo Só para deixar o jogo empatado Porque eu não quero Eu não quero arriscar nada não Ok Ele usou a geada Aí Essa daí é a geada Sempre que você usa A primeira fileira aqui Que seria a fileira de corpo a corpo Ela Todas as cartas Firam Ficam com 1 de poder Nesse caso Eu vou usar o amanhecer aqui Faz sentido No efeito céu limpo Ou de reagrupamento Então aqui Eu vou limpar Todas as Tá Ah eu posso escolher aqui Então eu vou escolher o reagrupamento Não seu imbecil Eu achei que fosse para sacar Era para eu escolher a merda do céu limpo Que bosta que eu fiz Nossa cara Aqui o meu tu é muito idiota Lembrando Você só pode usar uma carta por rodada Ok Na verdade por vez Cara A probabilidade de eu ganhar esse jogo agora Já que ele está com muitas cartas fortes aqui É baixa É bem baixa Então o que eu vou fazer É colocar essa vaquinha Só para a segunda rodada Eu começar melhor Ok E depois eu vou pular a minha vez Assim que eu pulo a minha vez Eu não posso fazer mais nada O oponente pode colocar quantas cartas ele quiser Se ele não quiser Ele pula a vez dele também E termina a rodada A rodada termina quando os dois pulam a vez Ou então quando você não tem mais nenhuma carta para jogar Aí no caso você pula a vez Porque você não tem nenhuma carta para jogar Mas ok Eu não tenho muito o que eu posso fazer aqui Eu vou terminar a minha vez Passar a minha vez E ele vai ganhar essa rodada Mas Como Como Só ganho o jogo Ah filha da mãe Filha da mãe Filha da mãe Ele destruiu as minhas cartas Porque agora Eu não vou conseguir Essa carta aqui veio pela vaquinha E essa daqui veio pela Por essa daqui que foi removida De qualquer forma eu não vou conseguir ganhar essa rodada Eu vou passar a vez Quando você passa a vez As cartas que estão em campo São removidas de jogo E você continua com as mesmas cartas Que você tem na mão Se eu não me engano Você saca duas Se eu tiver certo Eu perdi essa rodada Quem ganhar duas rodadas Leva o jogo Então não tem problema Não tem tanto problema Você perder uma rodada Ele ainda estava com a vaquinha dele Mas beleza Não tem problema não Saquei Eu saquei Agora eu saquei duas cartas Ótimo Eu saquei o Garrett Garrett é uma criatura de ouro Ele é muito bom Ele tem 12 de força E como ele é ouro Que merda é essa Essa carta tem algum efeito aqui Que eu não sei Como ele é ouro Praticamente nenhuma carta De efeito Como a geada Que estava no campo É Afeta ele Isso é muito bom O que eu vou fazer aqui Já que ele está com uma carta de 9 No campo Eu vou usar incinerar Porque ele destrói a melhor carta Que tiver em campo E 9 Vamos combinar Que é bastante coisa É bom que eu destrua ele O que esse cara faz? Se manter no campo de batalha No fim de cada rodada Isso é interessante Eu quero saber Que merda Que essa carta faz Ah Ok Imune a névoa Ganhei um de força O que eu vou fazer É colocar esse golem aqui Se ele for O que esse treco faz? Emboscada Quando uma unidade revelada Essa tour Aparecer na fileira Remove 5 de força dela Filha da mãe Se só destruir Faz surgir 2 Não sei o que De comando ali Ou faz surgir 1 Em fileiras aleatórias Ok Surgiu esse carinha aí Ele vai usar outra dela Bicho Que cara Filha da mãe Ahm Ok Eu preciso muito guardar Esse Garrett Principalmente essas cartas aqui Pra próxima rodada Tá Então o que eu vou fazer É colocar esse carinha aqui Porque eu preciso ganhar essa rodada Se eu perder essa rodada Já era o jogo Então eu preciso fazer Que ele use todas as cartas fortes dele Porque eu preciso ganhar essa E ainda ganhar a próxima Ahm Ele tá com 11 a mais do que eu Cara Que droga 11 não Que 11 Cala a boca Ele tá com 7 a mais do que eu Ele não queria usar o Garrett agora Tá Vamos lá Amove 6 Total De 1 unidade Ele vai ficar com 10 É o que eu vou ter que fazer Não Mas eu vou usar isso daqui Faz surgir uma cópia básica De todas as unidades procriáveis Do seu lado do campo Isso daqui vai me ajudar Pelo menos um pouco Não vou fracassar Ok Legal Bacana mesmo Tá com 20 a mais do que eu agora Tudo bem Eu quero que ele use todas as cartas dele O que que essa bichinha faz Ah ela troca a carta É isso mesmo Eu falei dos bugs Quando você coloca o mouse em cima de uma carta Ela aparece aqui do lado direito maior E com os efeitos dela Isso antes tava ficando tudo preto A carta aí só aparecendo os efeitos dela embaixo Quando não apareceu um quadrado preto gigante Aqui num quarto da tela quase Ok Ele tá escolhendo as cartas que ele quer substituir eternamente né Você tem tempo cara Escolhe logo aí Ok Minha vez Ele tá com 10 a mais do que eu Então o que eu vou fazer É fazer isso daqui Remove 6 de força Exceto ouro Eu vou remover Desse carinha aqui Porque ele vai ficar com 14 pontos totais E Vamos ver o que ele vai usar 8 Legal Bacana mesmo Adiciona 4 de força Tudo bem Então o que eu vou fazer Droga Não tem nenhuma carta igual Bicho Quando essa Essa poção trovoada aqui Ela adiciona 4 de força Em todas Em todas as cartas iguais Do seu lado do campo Digo Eu seleciono uma carta Se tiver outra igual a ela Eu ganho pontos Tá Eu não vou usar o Garrett agora Eu vou usar o meu herói O Heredin Que ele tem 10 de força E é só isso que eu vou fazer Aí na Ele tá passando a vez Então ótimo Agora Eu vou usar isso daqui Vou usar nele Que ele é imune geada Então vou usar nele Fiquei com 4 Ele já pulou a vez Ele não pode fazer mais nada Porque ele já passou Eu vou passar também E eu tenho o Garrett agora Não só isso Esse golem aqui Vai fazer surgir 2 golems inferiores Na verdade um ou dois Não lembro agora Acho que é um só Ou são dois Dois Faz surgir dois Né Não Um só Droga Tudo bem Eu saquei essas duas cartas Ele ainda tá com essa daqui de 4 É a minha vez Então eu vou usar Esse carinha aqui Agora eu tô com 9 Ele tem duas cartas só Cara Vamos ver o que ele pode fazer Ele colocou o Garrett Filha da mãe Era a única coisa Que eu precisava fazer também Era colocar o Garrett É a única coisa Que eu posso fazer Já era o jogo Apesar de eu estar com mais do que ele Ele tem 5 Ele não pode invocar uma carta de 5 Ou tirar 5 de mim Ou Enfim Eu ganhei o jogo Uh Ele não tem mais carta Eu também não E eu ganhei o jogo Ótimo Eu tava muito preocupado Com aquela última carta dele ali Viu Eu perdi a primeira rodada Porém eu venci as outras duas Isso quer dizer que eu ganho o jogo Olha que legal Muito bom esse jogo Cara Enviar bom jogo Bom pessoal Então esse daqui foi Gwent The Witcher Card Game O jogo é muito bom Se vocês tiverem a oportunidade de jogar Joguem Eu não tenho certeza Ah eu ganhei uma cartinha aqui Mais 5 de me dando Que você pode usar lá na loja Enfim A loja você pode comprar cartas também Com dinheiro de verdade e tal Mas enfim Eu não sei se esse jogo vai ser pago Eu nem procurei saber sobre isso Mas O jogo é bem interessante Então se vocês tiverem a oportunidade de jogar Joguem O tutorial dele é muito bom Se você não tem a menor ideia de como joga isso Como eu não tinha Eu aprendi basicamente tudo no tutorial É bem explicado É muito bom Beleza Se você gosta de jogo de carta É um jogo bem interessante Então é isso pessoal Não esqueça de deixar o like Por favor se inscrever no canal E também Me seguir nas redes sociais Links na descrição Então é isso aí Valeu Falou Até o próximo vídeo Falou